Esta câmera de segurança captou a chegada dos criminosos à farmácia, que fica no setor central em Rio Verde. Eram exatos 9h20 da manhã da última sexta-feira, quando tranquilamente eles estacionam a motocicleta. Um dos bandidos ficou aguardando aqui do lado de fora, enquanto o outro entrou e agiu com extrema violência, sem tempo para a reação dos funcionários e também dos clientes que estavam aqui no local. Esta imagem interna mostra que o homem não chega a tirar a arma, mas ameaça. A ação dele dura pouco mais de 20 segundos. Ele fugiu, levando 200 reais em dinheiro e dois celulares. Eu já fui assaltado outras vezes. É horrível que você fica sem ter o que fazer, não é verdade? Você tem que fazer o que os caras mandam. Passa o dinheiro e pronto. O seu Wellington registrou o boletim de ocorrência. Forneceu as imagens para a polícia que conseguiu chegar até os bandidos de 23 e 25 anos. Os homens confessaram a prática do crime. Inclusive, estavam com todos os produtos roubados. Nós conseguimos identificar a motocicleta e, posteriormente, também quem seriam os possuidores dessa motocicleta. Ela já havia saído das mãos do proprietário, estava nas mãos de outras pessoas. Terceiros que foram até difíceis de serem identificados, mas no mesmo dia a gente conseguiu. E isso possibilitou a prisão deles em flagrante. Nós montamos uma estratégia para pegá-los em determinado local onde sabíamos que eles iriam estar. E conseguimos abordar os dois, recuperar os dois aparelhos celulares que foram levados. Uma parte do dinheiro, a motocicleta também foi apreendida. Constatamos que ela estava com a placa adulterada. A arma usada na ação é de brinquedo. De acordo com a polícia, os dois vão responder por roubo qualificado. Inclusive, um deles já tem várias passagens pela polícia. O crime de roubo, ele tem uma pena levada, né? Salve engano, 12 anos de prisão. Nesse caso, eles vão responder por roubo com causa de aumento de pena pelo concurso de pessoas, pelo fato de terem praticado em dupla, né? Já tem 25 anos que seu Eliton montou a farmácia. De todas as vezes que o empresário foi surpreendido, ele reconhece que desta última, a ação dos policiais foi bem rápida. Foi questão de 20 e poucas horas, eles já estavam com os caras presos. Conseguimos recuperar os dois celulares que levaram, os dois funcionários nossos. O dinheiro não, mas felizmente foi bem positivo a atuação da polícia.